Quando estão felizes aqui nessa manhã, digam amém bem forte, eu queria que você colocasse assim com as mãos como quem está recebendo nesse mesmo ambiente Que paz, prosperidade, plenitude e saúde, seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre os seus negócios, o seu trabalho Seja sobre o seu ministério, seja sobre todos os dias da sua vida, que o xalom de Deus seja sobre nós Em nome de Jesus, só quem crê e toma posse disso, aplauda bem forte a Jesus Aplauda mais forte a Jesus, Ele é bom, Ele é santo, Ele é grande, glória a Deus Eu quero rapidamente com você te encorajar ao nosso tempo de generosidade, nós vamos louvar a Deus enquanto contribuímos Eu queria que você se colocasse em pé onde você está, eu não quero me delongar, nós temos ensinado tanto durante esse mês de janeiro Temos passado vídeos, temos explicado, porque nós cremos que há um poder na fé que se expressa em atos Diga assim, a fé, diga assim, a verdadeira fé, se expressa em atitudes, alguém pode dizer amém sobre isso? E quanto a nossa vida financeira, uma das coisas que mostram a nossa confiança, que revelam a nossa fé É o desapego, é o estilo de vida que vai além de dizimar, de ofertar ou de primiciar Mas que Ele vai em um ambiente lá, no recôndito da sua alma De confiar em mais um mês, de confiar aqui nesse mais um ano Até aqui o Senhor tem te ajudado e vai continuar governando e cuidando da sua vida, amém? Eu lembro quando eu me casei, e logo que eu me casei, na primeira semana de casado A empresa que eu tinha trabalhado por oito anos, faliu E ninguém foi pago Nós éramos terceirizados para Petrobras E eles também tiraram o corpo fora Um outro sócio, que comprou par na empresa, também tirou o corpo fora E nós descobrimos que os empresários, eles planejaram isso há um tempo Tirando os bens dos nomes deles, alguns anos atrás De modo que a gente não ia receber o que em anos tínhamos trabalhado E é interessante porque, logo que isso aconteceu, eu falei Cara, acabei de casar Acabei de, alguns meses atrás, pedir a mão da minha esposa para o pastor dele O que eu vou dizer para ela, eu lembro que na primeira semana de casado Na segunda semana mais ou menos, depois da lua de mel Começou a chegar os boletos, né? Porque a gente gosta de inventar um pouco na hora do casamento, né? Lembro que ela falou, amor, eu sonho com a passarela de espelho Coloca a passarela de espelho, querida Ah, amor, tem que dar um chinelinho para as mulheres, para dançar na hora da festa Só se dançar, amor, estou muito louco, amor Pode colocar o chinelinho lá no casamento Mas aí eu me esqueci que depois o boleto chega E o emprego eu tinha perdido Ela me fez umas cinco perguntas Sobre contas e alguns boletos Como vai ser na maior tranquilidade, né? Estava tranquila perguntando Falei, eu enrolei Falei de outro assunto Não respondi, porque eu não tinha uma resposta No primeiro mês de casado Ela foi dormir Eu fingi que foi dormir E eu fui para a sala Depois que ela pegou no sono Falei, Deus, essa é a mulher que tu me destes Então me dá a resposta que eu não ia dar para ela E aí O Espírito Santo falou André, na verdade não é ela que precisa de uma resposta Você precisa de uma resposta no seu coração E talvez você se pergunte Sente claramente o Espírito Por que no primeiro mês? Por que você já começa o casamento assim? Sendo que uma das coisas que você confiava Era uma estabilidade natural que você tinha Falei, cara E aí o Espírito Santo claramente falou ao meu coração Claramente falou ao meu coração Eu estou dando um privilégio Uma oportunidade para você, André Já começar certo A construção de uma família Por causa do ministério E o propósito que eu tenho para a vida de vocês A sua provisão O seu sustento Não vem do seu emprego O seu sustento Não vem da sua provisão natural Mas do seu provedor O seu alimento As contas para você pagar Vem disso E aí Deus falou claramente comigo Você vai responder para ela O que eu vou falar para você Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Em outras palavras Jesus estava com fome E não tinha um pão E o diabo queria uma mágica A mágica é transformar pães Pedras em pães Mas o milagre é saber Mesmo sem o pão O que me sustenta é uma palavra Porque Deus não vai me desamparar E eu profetizo sobre esse ano Ainda na sua vida Nós estamos acabando o primeiro mês Você não vai viver simplesmente Da sua provisão Você vive Com base no seu provedor E o nome dele É Jeová Jirê O nome dele é Deus provedor O nome dele é Pai É Pai de amor Ele é o bom pastor De nada você terá falta Quando nós entendemos isso É tão simples É tão leve dizimar É tão leve ofertar É tão leve primiciar Não começa o ano todo errado não Falta dois dias para acabar o primeiro mês Já vai pular amarelinha no primeiro mês Já não vai contribuir no primeiro mês Qual é a base da sua vida Sua conta bancária Ou a palavra de Deus Qual é a base da sua confiança A sua administração Ou a sua fé Ei, não perca a oportunidade De ser generoso De ser fiel De ser de forma espontânea na sua vida No outro dia eu falei para a Esther Amor Sabe aquelas perguntas Aquelas contas Aquela, aquela Aquela, aquela outra E aquela outra também Nem só de pão me verá o homem E o acréscimo do autor O acréscimo do leitor E a mulher Nem só de pão me verá o homem E a mulher Mas da palavra que sai da boca de Deus Minha mulher é uma mulher espiritual Não sei se por dentro ela Me xingou Mas por fora ela falou Amém amor Nós estamos juntos A palavra que nós temos Tem muito mais valor Do que o emprego que você tinha E eu quero dizer isso para você Nessa manhã O Senhor é o seu pastor Ele é o responsável da sua vida E quando ele nos dá a oportunidade De investir no reino dele De semear numa terra fértil É porque ele está proporcionando Já algo muito maior Alguém pode dizer amém Sobre isso Queria que agora você Enquanto nós vamos cantar ao Senhor Fizesse a sua oferta Se você ainda não ofertou Se você ainda não ofertou Com a oferta das primícias No envelope Pega hoje o envelope lá Faz isso Nem que se entregue no final do culto Seus alvos A sua gratidão A sua oferta Se você não dizimou esse mês ainda Transfira o seu dizimo Passe ali Onde alguém falou Pastor Alguém dos servos Do voluntário Quem vai pedir dizimo hoje Eu falei Irmão ninguém pede dizimo aqui não O momento do culto Nós ensinamos sobre o princípio Mas não é o momento de pedir o dizimo É o momento de te dar a oportunidade De crescer em fé De crescer em confiança De crescer em esperança E de crescer em fidelidade E semelhança a Deus A forma com que Deus mostra o amor É entregando Porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus seu filho A forma que nós retribuímos o amor É confiando É acreditando E também amando Através da entrega Enquanto nós cantamos Você pode fazer de três formas Nossos voluntários vão passar nos corredores Com a salva Esse saco preto Se você tem cédulas ou moedas Ali você coloca Se você vai fazer no cartão de débito ou crédito Como você quiser Lá no hall de entrada Temos máquina de cartão E se você vai transferir Você pode usar os dados bancários Projetados aqui E se você tiver qualquer dúvida Sobre a nossa administração financeira Você pode procurar o pastor No WhatsApp do pastor Qualquer coisa Ou a nossa tesouraria Nós temos uma equipe administrativa Para tirar as suas dúvidas Enquanto cantamos Aproveite esse momento Para novamente declarar A sua confiança A sua segurança A sua fé E a sua fidelidade Amém? Vamos adorar a Deus Enquanto fazemos a contribuição Por favor Faça as suas ofertas Seu dízimo Suas primícias Tu és o Deus O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia Aleluia Levantem suas mãos Em fé Em fé Adore a Deus Descansando o seu coração nele Aleluia 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 Ore comigo agora Feche os seus olhos Senhor nós louvamos o teu nome uma vez mais Primeiro pai pelo privilégio Ah Deus Pela oportunidade que o Senhor nos dá Enquanto filhos, servos Parte do corpo De que os nossos recursos Sejam investidos e diluídos Numa obra tão relevante Ah Deus que promove a plantação de igrejas O sustento de igrejas Que promove Senhor a edificação de uma igreja local tão saudável Onde restauração familiar Libertação Cura Salvação Reconciliação acontece Ah pai obrigado porque esses recursos ainda são investidos em obras sociais Para os mais vulneráveis para os mais vulneráveis para os que mais precisam E o sustento de famílias Dos colaboradores Dos colaboradores De pastores Que entregaram tudo Que abriram mão da vocação profissional E se tornaram Senhor Ó Deus Integrais na sua obra Investindo tudo no seu reino Ah Espírito Santo Nós também queremos se agradecer Senhor Por cada envelope preenchido de primícias E eu oro pai Que nada tem sido em vão Cada carta de gratidão Cada carta de alvos Cada oferta generosa Independente do valor de cada irmão Ah Senhor não tem como não ser retribuído Pois a sua palavra nos assegura O Senhor é recompensador daqueles que o buscam Daqueles que semeiam A sua palavra também diz na nova aliança Aquele que semeia pouco pouco colhe Mas o que semeia em abundância Colherá com fartura O Senhor não fica devendo nada para ninguém Nós veremos mais um ano De provisão sobrenatural Sobre cada família desta casa Nós veremos Pai em mais um ano A glória do Senhor nos envolvendo Nos capacitando Ah Senhor Cada empresário angustiado Cada profissional Senhor Amedrontado com a crise Ou cada irmão que porventura está sem ocupação Sem emprego Ah Senhor todos esses Nós somos filhos do mesmo Pai E nós olhamos para cima agora Olhamos para o alto agora Porque é do alto que vem o nosso socorro Tu és o nosso provedor E o Senhor envia como queres a sua provisão Enquanto a nós tomamos posse Do descanso Da fé E viveremos Um ano de provisão De milagres De abundância Em nome de Jesus Só quem crê Diga amém Bem bem forte Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tome o seu lugar Nesse mesmo ambiente Aleluia Glória a Deus Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Em Colossenses Capítulo 2 Colossenses Capítulo 2 Versos 6 6 e 7 Quantos estão felizes Aqui nessa manhã Diga aleluia Eu não faço muito isso Porque eu descobri que O pastor sai com a fama de chato Quando ele faz Mas hoje eu vou fazer Olha para quem está ao seu lado Olha para a pessoa mais linda Que está ao seu lado É ela que está ao seu lado Ela é mais linda Porque não tem outra concorrência Então Olha aí Não sei se a sua esposa Seu marido Seu amigo Seu futuro Namorado Mas olha para quem está ao seu lado Agora E diga assim Uma semana de primeira Diga assim Uma semana de primeira Não começa na segunda Diga assim Começa no domingo E conta para a pessoa Em que lugar no domingo Conta para ela aí Diga assim Aqui nesse lugar Quantos amam estar reunidos em família Diga aleluia É bom estarmos aqui É bom juntos Iniciarmos uma semana de primeira Na presença dele Congregando Ouvindo uma palavra Na semana que vem Nós teremos culto de ceia E será o mês de fevereiro já Nós vamos retornar Com os cultos Às dez e às dezoito No ano passado Nós fizemos uma Uma enquete Para ver Os horários dos cultos Mas nós entendemos Vendo os votos Vendo também Uma avaliação mais minuciosa Que é melhor para a igreja Embora Talvez para a equipe Que serve Para todo o processo administrativo Teria mais Mais simples Os dois cultos pela manhã Uma às nove Outras onze Para a igreja Para os membros Para facilitar A presença dos irmãos É melhor Um às dez E um às dezoito Porque quando Uma manhã chuvosa dessa Né O Exu Camaboa Conhece esse demônio? Exu Camaboa Quando o Exu Camaboa Te pega no domingo de manhã Pelo menos Teu cu da noite Hoje o Exu Camaboa Levou alguns irmãos Nós repreendemos A preguiça Agora Em nome de Jesus Você que está visitando É só uma brincadeira Tá gente Não sabemos Se tem algum demônio Com esse nome Só sabemos Que ele existe Que todo mundo Já participou De algum Já presenciou Né Uma força maior Segurando Dizendo E ele tem conselhos Ele fala Coloca mais dez minutos No despertador Depois ele fala Só mais dez minutos Toma um banho Mais rápido Se troca mais rápido Não faz aquela make não Vai sem make Pra que vaidade irmã? No fundo No fundo Não é sobre a make É sobre você nem vir no culto Brincadeiras à parte Nós vamos ter A semana que vem voltando O culto Às dez e às dezoito E no culto de seita Eu conto com a sua presença E esse é o último domingo Do mês de janeiro É E o Senhor nos deu uma palavra Pra esse ano No qual virou uma série De janeiro Não é uma série do ano inteiro Mas que é uma palavra Pra esse ano Andando com Deus Em 2022 2022 é um ano De andar com o Senhor Nos referimos ao que Quando assim dizemos É ano de aprofundar O relacionamento De intimidade De fé De paixão por Deus De amadurecer A sua leitura da palavra O seu tempo devocional De você viver De maneira muito mais Mais inteira Na presença dele Contei aqui Lá no início da série No ano passado Uma conversa ali Com Evandro Outras pessoas estavam presentes O Jansen também estava Bruno De repente ele Nos ensinou ali Nos falou sobre Enoque E aquilo queimou No meu coração Deus falou comigo Alguns dias depois Não é à toa Que o seu coração queimou Eu quero que você fale Pra minha igreja Que é um ano De andar comigo Eu quero chamar Os meus filhos Pra algo mais profundo E nós temos visto Desde o dia nove de janeiro Aqui essa série De mensagens E hoje eu quero encerrar Esse andando com Deus Te ensinando sobre Andar na graça Ande na graça Amém? Já está aberto aí Porque eu Cinco minutos atrás Pedi pra você abrir a Bíblia Fiquei te enrolando Colossenses capítulo 2 Versos 6 e 7 Diz Portanto Assim como vocês Receberam Cristo Jesus O Senhor Continuem a viver nele Estando enraizados E edificados nele E confirmados na fé Como foi ensinado a vocês Crescendo Em ações De graças Feche os seus olhos Por mais um minuto apenas Espírito Santo Essa é a tua palavra E a tua palavra Nos liberta Nos transforma Por vezes nos confronta Mas sempre Sempre nos santifica Na sua presença Sempre nos instrui E fornece a nós Vida Alimento Mas também Sabedoria Direção Nessa manhã Que a tua palavra Seja vitoriosa Que ela seja a protagonista Que a sua palavra Que é uma com o Senhor Possa ser semeada No mais profundo Do nosso coração Começar de mim E que todos possamos ver Os resultados Frutos Dessa mensagem Produzindo glória Ao teu nome E tão somente Ao teu nome Em nome de Jesus Quem crê Diga amém Esse texto O apóstolo Paulo Nos fala Algo muito importante Ele Nos encoraja A andar A viver Em Jesus Da mesma forma Como recebemos Olha que interessante Ele diz A palavra de Deus diz Assim como você Recebeu Jesus Você deve andar Nele Te pergunto Não precisa me responder Mas pense Qual é a forma Que todo cristão Um dia E que dia E que dia Da tão grande salvação Quantos lembram O dia que você foi salvo Aqui levanta a mão bem alto Você lembra do dia Que você entregou Sua vida para Jesus É lindo né Todo cristão Entrou por essa porta Chamada vida cristã Pela graça Foi através Foi através da graça E graça É a manifestação Desse amor A graça É essa doçura De Deus Expressa Esse benefício E merecido Esse favor De Deus Essa inclinação De Deus Estendendo Isso é uma das formas De explicar a graça A graça É um atributo Completo É um atributo Maravilhoso De Deus Tem a ver Com o caráter De Deus E a graça E eu quero Quando eu falo Graça Você No sentido Que eu quero Compartilhar hoje Porque Para falar sobre a graça Precisaríamos de Para encerrar O assunto da graça Vamos precisar De toda a eternidade Mas para falar Só do que a Bíblia Fala sobre graça Precisamos de uma década Falando só disso Mas A graça No qual nós somos salvos Foi o entendimento De que nós não merecíamos Não há conversão A Jesus Sem arrependimento E a graça Vem para contemplar Um arrependimento Quando eu falo Senhor Me perdoa Senhor E aí você Todo novo convertido Que eu conheci Já entrou com gratidão Gratidão vem de grátis Vem de graça Por que a gratidão? Porque eu entendi Que Ele me fez um favor Que eu não mereci Uau Ninguém Entra verdadeiramente Na vida cristã Achando que mereceu entrar Porque se Ele entrou No Evangelho Ele crê no Evangelho Ele crê numa mensagem Que Deus se fez homem E morreu E que Jesus Não tinha pecado Logo Que pecado era aquele Que estava sendo punido? O meu E eu não fui punido Com morte Ele foi A lógica Basilar do Evangelho É graça Atribuída a nós Liberada sobre nós Alguém pode dizer amém Isso é muito claro Porém O que a Bíblia Que diz é que Agora nós podemos andar Viver Nessa mesma graça Por que? Porque Embora eu não conheço Nenhum cristão Que entrou na vida cristã Sem a graça Eu conheço muitos cristãos Que acham que a graça É só para entrar E que a graça Não é um caminho Que a graça Não é a capacitação Agora para viver Isso é muito triste Ano de andar com Deus É impossível andar com Deus Sem aprender a andar Na graça A graça Não é só uma porta Que você entrou A graça é um caminho Que você pode percorrer A graça É um atributo Tão sublime Tão glorioso Do nosso Deus Que nós precisamos De uma eternidade inteira Para conhecer E na nossa Em nossa vida cristã Nós precisamos Aprender a abraçar A acolher A tomar posse Diariamente Da graça De Deus Em algum nível Todo cristão Iniciou a caminhada Com algum contato Com essa graça Mas muitos cristãos Deixam essa graça Querendo agora Caminhar de outra forma Uma das grandes barreiras Para você não andar Na graça É a sua tendência A desejar Alguma glória Nessa vida Vou explicar isso Uma das barreiras Que impedem eu e você De viver em graça Não somente ter recebido Uma graça No começo É porque nós carregamos Um anseio Um desejo Um anelo Por algum tipo De protagonismo Por algum tipo De glória Por algum tipo De participação Nas vitórias E esse desejo Você sabe O nosso principal ídolo É a gente mesmo Nosso principal ídolo Pode ser visto no espelho Jesus quando nos ensinou Os discípulos a orar E por consequência A igreja a orar Ele disse no final Dessa oração Porque teu é o reino Teu é o poder Tu é a glória Porque no fundo É tudo o que nós queremos Há uma busca Dos seres humanos Por algum tipo De protagonismo Por algum tipo De glória Há um desejo Um apetite Incansável Por importância Por aprovação E é isso Que interrompe Um caminho de graça Porque Alguém se converte Porque o Espírito Teve que convencer Olha só Barbaridade Se a gente olhar Para a humanidade Olha como Tudo dá errado Sem Deus Olha os milhões De mortos Injustamente Olha A ganância Olha o egoísmo Olha a crueldade Vista em cada esquina Precisava do Espírito Tem que convencer A gente Que não somos Merecedores de Deus Que precisamos Mas ainda assim Nós somos tão embriagados Que mesmo errado A gente acha que está certo E aí o Espírito Precisa convencer Para ser salvo Por isso diz Que o Espírito Santo Nos convencerá Do pecado E aí convencido Do pecado Qual é o estado De alguém convencido Pelo pecado Se o pecado É a minha separação Com relação a Deus Se o pecado Atrair a morte Porque a Bíblia diz Que ele que pecar Certamente morrerá Qual é o estado Emocional Mental De alguém convencido Do pecado Irei Para o lago de fogo A condenação Está sobre a minha vida Mas O convencido Em pecado Se depara Com a boa notícia O Evangelho Diga aleluia O Evangelho E essa boa notícia Esse Evangelho Nos diz Que alguém Morreu no nosso lugar Que alguém Que alguém Verteu sangue Derramou um sangue Que era para ser o nosso Alguém pode dizer amém Sobre isso E aí O convencido do pecado Agora é convencido Da justiça Porque Deus não deixou De ser justo Quando perdoou O seu pecado Mas essa punição Caiu sobre Jesus A cruz É o lugar Onde o amor E a justiça Se beijam Por um lado O motivo Da sua salvação É o amor De Deus Ele não te deixou Em trevas Ele te resgatou Com a graça Dele Alguém pode dizer amém Por outro lado A base da salvação É a justiça O pecado Não ficou sem punição Jesus Morreu A vida Experimentou a morte Que ele é a própria vida Uau Onde eu quero chegar Mas agora Que eu fui convencido Do pecado E do evangelho E fui salvo E inicia a vida cristã Não foi todo O desejo de glória De importância De protagonismo Que já foi Depurado Purificado Ainda resta Uma batalha Alma carne E a principal evidência Da carne Não é a agressão Ou a prostituição A principal evidência Da carne É o ego Inflado É o orgulho É um desejo De reconhecimento De glória De aplauso Isso mexe demais Comigo e com você Temos que aprender A nos desvincular disso E graça Só dar glória A Deus Graça E andar na graça É reconhecer Que eu não só entrei Na vida cristã Pelos méritos De Cristo Eu só posso Continuar caminhando Pelos méritos De Cristo E se eu procurar Em toda a minha jornada Cristã Algum mérito meu Eu estarei enganado Mas porque eu não quero Aceitar essa verdade Eu quero Alguma glória Que ele divida comigo Em algum momento Eu deixo a graça E procuro O meu mérito E procuro Fazer a minha parte Não que não haja Responsabilidade Mas que Mas é como se fosse Fazer Cumprir a sua responsabilidade Dependendo de si mesmo E das suas habilidades Essa é a minha E sua tendência Nós somos companheiros Dessa tentação E vamos continuar sendo É por isso que a Bíblia A Bíblia diz O povo precisa ouvir Como vocês receberam Continue andando nele Na graça Dependendo Confiando Se quebrantando Na presença dele Eu fiz uma visita Alguns dias atrás E o relato de um homem De Deus Um homem especial E precioso Já caído Em situações tão difíceis O relato dele foi Pastor Eu caí Quando realmente Pensei Que estava de pé E continuaria de pé Tranquilo Eu ensinava pessoas A não cair No que eu caí Eu ajudava pessoas A não fazer O que eu acabei fazendo E eu identifico Pastor Minha esposa ali do lado Vendo aquilo E esse homem Em humildade Se abrindo Eu identifico Pastor Que o problema Foi a soberba O problema Foi o orgulho Eu achei que Aquilo não tinha mais poder Sobre mim Eu achei que aquilo Não ia me pegar mais Haja vista Eram dez anos Em pé É como se a gente achasse Que alguma quantidade De tempo Ou alguma quantidade De obra Nos recomendasse É uma carta De recomendação Diante de Deus Não tem nada Que te recomende Diante de Deus A não ser O sacrifício De Jesus Não tem Não tem um elevador Que sobe mais rápido Para a presença dele O caminho é o mesmo O caminho Foi o caminho Que ele abriu Pelo corpo dele Rasgado Onde o véu Se rasgou E nós temos acesso Ninguém ajudou A cortar aquele véu E o véu Não foi cortado De baixo para cima Como se os homens Conseguissem Convencer a Deus De dar uma chance O véu Foi partido De cima para baixo Foi uma iniciativa De Deus Foi uma obra de Deus Foi uma obra completa E nós precisamos aprender A entrar nisso A entrar em descanso nisso Mas nesse lugar Não tem espaço Para a nossa glória Não tem espaço Para o nosso orgulho E toda vez Que você deixar A graça que você entrou Pelo qual você entrou Para andar Na sua força No seu ego Para obter Algum tipo de reconhecimento Você vai Necessariamente Cair E Deus é muito amoroso Porque permite você cair Porque o problema de Deus Não é com a sua queda É com o seu orgulho Quando Paulo está dizendo Eu não quero mais essa fraqueza Tenha orgulho aí Ele estava fazendo a obra de Deus As igrejas estavam sendo plantadas As coisas estavam acontecendo Mas o incômodo letal Da alma dele era Esse espinho na carne Tem um incômodo Na carne E carne Era como se fosse um sinal O tempo todo De que Na vida dele Tudo ainda não estava resolvido E ele falou Eu entendi Que isso me acometeu Pela excelência Das revelações que eu tive Ou seja As revelações que eu tive Não foram para o meu mérito E o que me lembra disso? O espinho na carne E aí ele fala Deus Tira o espinho na carne De mim Remove É tão fácil O Senhor criou os céus e a terra Por que ainda ter fraqueza Na minha vida? O Senhor já me fez o mais difícil Me salvou do inferno Me salvou do espinho O Senhor me usou para milagres Libertações Curas Por que eu ainda me deparo Com a minha fragilidade Com a minha dificuldade O que ele ouve? A minha graça Te basta Você está querendo andar no que? Na sua perfeição Você tem que continuar andando Na graça Ela é o suficiente A minha graça O que é suficiente? Não tem espaço para mais nada Satisfação Suficiência Completo Porque a gente Olha para a graça E quando a gente Pede outra coisa Além da graça Estamos dizendo Muito legal a obra da cruz Muito legal a sua graça Obrigado Deus Mas ainda falta algo Quando a graça Não é suficiente Para você Você ainda não está satisfeito Mesmo com tão grande graça Atuando na sua vida Em outras palavras Para que você não perca O maior que você pode ter Que é o próprio Deus Morando em você E essa percepção Você continua tendo Necessidades Debilidades E fraquezas Para continuar recorrendo Aquilo que é o que você mais precisa Deus permite Então Há algo que vai te incomodar A vida toda Para destruir A única coisa Que pode te matar Ele permite o espinho Mas destrói o orgulho Através do espinho Paulo continua Andando na graça Mesmo com o espinho Mas talvez Sem o espinho Ele ficaria um homem Sem espinho E sem graça Que a sua vida Não seja sem graça Que a minha Sua vida Possa continuar sendo Andando na graça De Deus Alguém pode dizer Amém sobre isso? Vocês estão entendendo isso? A barreira desse ego Precisa ser transposta Precisa ser transponida Pela graça de Deus Precisamos entender Uma outra coisa ainda Antes de avançar A graça de Deus É estimulada Ativada Pela fé Diga fé Se eu não deposito Se eu não aplico Fé nessa graça Não emerge graça Para a minha vida Da cruz Da Bíblia A graça É graça E ela é poderosa Mas ela se manifesta Você só espreme Esse pote de graça Com a fé Para sair graça E aí que muitos Param de viver na graça Porque eles também Param de querer crer Eles acham Que existe alguma etapa Na vida cristã Que a graça Ficou para trás Agora ele pode andar Sozinho Ele acha que vai chegar A uma fase de maturidade Que ele vai ser liberado Dispensado De andar por fé E graça Porque ele já ficou Tão grande Tão sábio Que agora Isso aí é coisa Para os novos convertidos É graça Foi bom naquela época Eu precisava da graça Agora eu consigo andar sozinho Cara, eu também lembro disso O novo convertido conta Como a graça de Deus é boa Aí o santarrão fala É, eu lembro Essa fase aí passou Mas Legal, né? A graça era embaçada mesmo Só que agora Estou em outro nível Meu amigo Esse cara está mais perto Do inferno Do que o diabo Porque sempre que você fizer isso O próximo passo é cair Porque O orgulho precede a queda Mas a humildade precede a honra Nos manter humildes É nos manter no caminho de graça No caminho de dependência A graça Nos informa Seguramente Que Deus está disponível Olha isso A graça nos comunica Que ele nos ama Que ele se importa Que ele manifesta a bondade Que ele levanta o caído Que ele cura Que ele liberta Mas mais que tudo isso Que ele sustenta a sua fé A graça de Deus Compreendida e estimulada Num lar Mantenha um casamento Mantenha a criação de filhos Mantenha os laços A graça nos coloca Na posição não de julgadores Mas de misericordiosos Porque a graça Que eu preciso Faz ser tão incoerente O julgamento Que eu quero fazer Quando eu estou Continuo andando na graça Eu me sinto inadequado De apontar o dedo Eu me sinto Incoerente Com julgar E expulsar E destruir pessoas Porque quando eu Fecho a porta do meu quarto Eu sei Só pela graça É triste Porque alguns falam Como você está Quando alguém fala Só pela graça É quando ele está ruim Não entendeu nada Como você está Pela graça Pastor Não entendeu Nada Não entendeu Pela forma que fala Se fosse pela graça A resposta seria outra Como você está Mediante a graça De Deus Não tem como Eu estar mal Porque mesmo que Tudo está caindo ao redor A graça Me basta Eu estou feliz No Senhor Isso é só pela graça Então a gente Diminui a graça A gente barateia Essa graça E o valor E o poder dela Algumas verdades Sobre a graça João capítulo 1 Verso 16 e 17 Diz Porque todos nós Temos recebido Da sua plenitude Graça sobre graça Uau Porque a lei Foi dada Por meio de Moisés A graça E a verdade Vieram Por meio De Jesus Cristo Está em João Capítulo 1 Verso 16 e 17 Esse texto fala Algumas coisas Eu quero falar Três coisas Explicando esse texto Primeiro Esse texto fala Que a plenitude O que é a plenitude É algo completo É algo pleno Em sua perfeição A plenitude De uma vida Com Deus É o entendimento De que é graça Sobre graça Sobre graça Sobre graça Se a vida cristã Se a vida cristã É de fé Em fé E a graça É mediante A fé Toda vez que tem fé Tem graça Se é de fé Em fé É graça Sobre graça E eu profetizo Sobre a sua vida Você andará De graça Em graça Graça Sobre graça A graça de ontem Se foi A graça De Deus Para hoje Haverá graça De Deus Para amanhã Você terá graça O que é graça Capacitação Provisão Presença Favor Benefício O envolvimento De Deus Com a sua história Não faltará Graça Na sua vida Todas as cartas De Paulo Começam Graça E paz Sejam multiplicadas Ou seja A graça Não é algo estático A graça É algo dinâmico A graça Não é algo parado A graça É processual A graça É progressiva Se eu posso Conhecer mais de Deus Eu posso Desfrutar de mais Graça de Deus Graça Sobre graça É a plenitude Da vida cristã Alguns acham Que a plenitude É o seguinte Graça E depois mérito Porque ele pensa Graça para começar E agora é força humana Para continuar E aí ele cai Alguns pensam A vida cristã Não pode ser graça Sobre graça É graça E depois Obediência Graça E depois Sacrifício Graça E depois Renúncia Graça E depois Fidelidade Ei Todas Todas as virtudes Cristãs Que tem que ser vista Na vida do cristão Elas não são Elas não estão na mesma Prateleira Que a graça Elas brotam Da graça É graça Sobre graça Por quê? A graça Para se arrepender A graça Para mudar Depois de se arrepender A graça Para ensinar Os outros A se arrepender E a graça Para mostrar Para mostrar Para os outros Um exemplo De depois De se arrepender Como obedecer É tudo graça Quando eu acho Que uma coisa é graça E a outra não Eu vou reconhecer A salvação Como mérito De Deus Mas a prosperidade Como meu mérito Mas o fruto Como meu mérito Mas os resultados Como meu mérito Mas se eu entendo Que a vida cristã É graça Sobre graça Reconheço O mérito de Deus Na minha salvação O mérito de Deus Na bênção Da minha família O mérito de Deus Numa gravidez O mérito de Deus Numa cura O mérito de Deus Numa igreja crescendo O mérito de Deus Numa prosperidade O mérito de Deus Em tudo E quando tudo é errado Eu ainda tenho Graça sobre graça Para sair desse ambiente Tudo errado E mudar de vida Porque onde abundou o pecado Também superabundou a graça Mas o texto Continua dizendo Que a graça E a verdade Vieram por meio de Jesus E essa segunda Ínfase desse texto Nos mostra Que algo tem Muito a ver Com a nossa série Se nós queremos Andar com Deus E a graça É o que vem Embutido em Deus Não dá para andar Com Deus Sem andar na graça Então eu posso Chegar a uma conclusão Espero não estar errado nela Quem não está andando Na graça Não está andando com Deus Porque não tem como Separar tal atributo Tal sublimidade Desse atributo Do próprio Deus Alguém que não está Andando em graça Em dependência Em contrição Não no próprio mérito Mas no mérito de Cristo Já não está Andando mais com Deus Deus atravessou a rua Na verdade você atravessou a rua Você está até talvez Vendo ele de longe Talvez você quer muito Atravessar a rua Mas você não está mais Andando em intimidade Porque é a graça Que nos envolve E uma outra coisa Esse texto mostra Que a graça Aqui nesse texto Está em oposição Oposição sim A lei Porque nesse versículo Há uma comparação Se por um lado A lei foi dada Por meio de Moisés A graça É verdade Por meio de Jesus A graça É verdade Nesse texto Estão Em oposição A lei Nesse versículo Em qual sentido Porque a lei é ruim Não A boa lei Que veio de Deus Cumpre o seu propósito Cumpre o seu tempo E nos conduz A graça E aí eu falo Mesmo que você E eu não vivemos No judaísmo Na lei de Moisés A lógica da lei Está no ser humano Da consciência Do certo e errado Da culpa E outra Nesse sentido O diabo ajuda Até chegar a graça Por quê? Porque ele vai te acusando E vai te colocando Na posição de Devedor É o que a lei faz Mas o diabo usa a lei Para fazer isso Por quê? Por que alguém fica condenado? Porque ele sabe Que aquilo é certo E ele não fez A lei é Você ter sabido Que aquilo é certo A sua carne é A sua incapacidade De cumprir o que é certo O resultado Estou deprimido Estou quebrantado Não necessariamente Quebrantado Mas estou Acusado Estou numa posição De necessidade Necessidade Para com Deus Preciso de misericórdia Preciso de perdão O que Jesus está dizendo O que a Bíblia está dizendo João Inspirado pelo Espírito Santo Sobre Jesus É que O que ele traz Com ele Embutido nele Que é essa graça E verdade Vem para continuar Esse processo A lei cumpre O seu propósito A graça Inicia o seu ministério Alguém pode dizer amém Sobre isso Existia graça No Velho Testamento Tem graça Em toda a Bíblia Agora Eu me refiro A uma lógica De pensamento A uma forma De viver É do ser humano Caído O fundamento Das nossas relações Da nossa existência É chamada Meritocracia É a lógica Da lei Obedece Recebe Desobedece Pau A lei é boa No sentido Que ela expressa A bondade de Deus E também A nossa incapacidade De obedecer Mas Deus Em sua infinita Sabedoria Permitiu O tempo Da lei Para que Fizesse sentido E profundo impacto A revelação Da graça Diante da lei Paulo fala Todos pecaram Todos estão No mesmo patamar Lá no subsolo Esse andar Esse patamar Todos carecem Não tem Então ele carece Da glória De Deus Não há quem pratique O bem Diz a Bíblia Ué, mas tem boas obras Mas o que está por detrás Das boas obras Motivações erradas A lei É tão completa Esses mandamentos Quando a gente Transgride de um Ela diz Transgride de todos Então não tem como Viver sem transgride de um Então Deus é muito Injusto Não Porque ele já Proveu o sacrifício Lá antes da fundação Do mundo Não é que a lei Deu errado Deus já sabia Qual era O projeto Da lei Quando a gente Fala da lei Nesse contexto Teologicamente Todos os apóstolos Da Bíblia Está dizendo o que A lei Mosaica Para aquele tempo Não entendendo O princípio De ordem De Deus Isso não Abarca O caráter E a obediência Aos princípios De Deus Isso continua A nova aliança Como resultado De um novo coração O que está dizendo Aqui é o seguinte Se você Continuar vivendo Com a lógica Aprendida Da lei Derivada Da lei Para viver A sua vida Cristã Você não Vai aguentar Não é esse O propósito De Deus Para a sua vida A religião Se apega Se apega A isso Porque é mais fácil Controlar É mais fácil Amedrontar Eu sempre Conto essa história Porque eu ouvi Um pastor Que viveu Muitos anos Em Nova York Contando Quando houve O atentado Às torres gêmeas 11 de setembro De 2001 Eu estava Me aprontando Para ir para a escola Eu tinha 11 anos De idade E aí Notícia urgente Plantão ali Começou E aí Quase eu falei Beleza Vou faltar na escola Hoje Vamos ficar vendo Esse negócio aqui Depois me deparei Com o tamanho Daquilo Para o mundo O impacto Esse pastor Dizia que Nos próximos Três meses Em Nova York Não tinha Lugar Para entrar Nas igrejas Todas ficaram Abarrotadas Porque Olha o medo Que entrou Qual mais Vai acontecer Se os estados Não podem impedir Um avião De derrubar As torres gêmeas O que vai acontecer Nas próximas semanas O mundo estava Em choque Mas ele conta Que depois Desses três meses As igrejas Esvaziaram Como nunca Porque o medo Só te prende Por um pouco Mas o amor Te transforma Para uma vida inteira A base Para entrar No evangelho Não é o medo Do mundo acabar Ou de você morrer É um amor Que foi expresso Na cruz No qual o Espírito Santo Te convence E muda sua vida Para sempre O evangelho Não está baseado No medo Da punição De descumprir a lei O evangelho Está baseado Na graça No amor de Deus Para nunca mais Sermos os mesmos Viver a vida cristã Com medo do inferno É tão pequeno Obedecer a Deus Com medo da punição É deplorável Não é o que Deus Tem para nós Servir uma esposa Com medo De te largar Honrar o marido Porque você está Insegura no amor dele Com medo de ser traído É um inferno É uma prisão Vira os domingos Para cumprir tabela É triste O evangelho É mais bonito Do que isso O evangelho É maior do que isso O que Deus tem Para nós Está acima disso Deus não tem Esse tipo de casamento Esse tipo de amizade Esse tipo de ministério Para você Por isso ele disse Se a lei foi dada A graça veio Ela veio em Jesus Porque faz parte De quem ele é Ande na graça De Deus Você pode dizer amém Sobre isso? Em segunda Em segunda Preda é embaçada Em segunda Pedro 3,18 Diz assim Pelo contrário Cresçam na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A ele seja a glória Tanto agora Como no dia eterno Vou ler de novo Pelo contrário Cresçam na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a ele seja a glória Olha como está relacionado A graça e a glória Graça de Deus Dá glória a Deus Obras do homem Quer glorificar o homem A instrução da palavra de Deus É que nós temos que buscar Um crescimento Intencionalmente na graça Ela está dizendo aqui Olha Antes Pelo contrário Cresçam Tem a ver com Suas escolhas Os seus passos Na direção Desse crescimento Você não cresce profissionalmente Se não intencionalmente Estudar Se aperfeiçoar Você não desenvolve Habilidades Se não Exercitá-las E intencionalmente Buscar isso Da mesma forma Nós não crescemos Na graça Se isso não é Uma decisão A graça Eu vou conhecendo Eu vou crescendo Nessa graça Quando você entendeu O que eu falei Antes daqui Eu não quero Me desvincular dela Eu não quero agora Achar que ela foi Só uma fase Eu quero continuar Mas esse entendimento Tem que progredir Eu tenho que ir para outra Outra revelação Olha Eu não cresço na graça Só porque entendo Que preciso Eu cresço na graça Quando eu me aprofundo No que a palavra diz No caráter de Deus Quando eu vivo Uma vida de intimidade De oração De relacionamento Com os irmãos Quando a minha postura Todos os dias É Senhor Eu quero conhecer mais Da sua graça Eu quero ser mais envolvido E mais abraçado Pela sua graça Nesse dia Alguém pode dizer amém? O conhecimento da graça O crescimento na graça Está totalmente atrelado Ao conhecimento De Jesus Crescendo na graça E no conhecimento De Jesus Porque Quando meu rosto É desvendado Quando meus olhos Se abrem Quando eu começo A ver a glória A face dele De amor De bondade De vida Eu começo A depender mais Eu começo A dar mais espaço Para essa graça Eu começo A deixar esse rio De graça Percorrer mais áreas Da minha alma Entrar em qualquer área Da minha vida Eu quero depender De Deus Eu quero confiar nele Eu quero deixar ele lá Me lavar por dentro A graça lava Eu vejo que essa manhã É uma manhã De purificação Da sua consciência É uma manhã De renovo Eu e você Precisamos Quando estamos Com a igreja Do Senhor Jesus Precisamos Dessa vida Precisamos Dessa graça Precisamos Desse poder Alguns pensam Que é justamente Ao contrário Que quanto Menos eu preciso De Deus Mais eu consigo Andar sozinho Mais ele se orgulha Tolice Andar sozinho Não dá orgulho Para Deus Porque ele diz Que o filho Insensato Dá vergonha Ao pai E é muita insensatez Achar que nesse mundo Caído Um corpo Que ainda vai ser glorificado Você dá conta De agradar a Deus Honrar a Deus Fazer tudo Sem ele Deixando ele de fora É como se eu tentasse Fazer algo Para mostrar para ele Irmãos Ele vai nos usar Nós vamos crescer Em responsabilidade Ele vai compartilhar Muitos frutos Conosco Porque ele é muito Generoso Mas naquele dia Toda a glória dele Alguém pode dizer Amém sobre isso? Ele Não se orgulha Dos passos Que você está sozinho Porque depois De alguns passos Você andando sozinho Você vai cair E ele te ama Mas Deus se alegra Quando você é satisfeito Confiante Dependente Nele Deus se alegra Pela fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Então o que de fato Arranca um elogio De Deus É a fé Não as obras É a fé Numa obra perfeita É a fé Numa graça divina Vocês estão comigo Nessa manhã? É tão incrível isso Porque até Jesus Honrou a Deus Assim Lucas capítulo 2 Verso 52 Diz Pode abrir Ou então Acompanhar conosco A projeção Se houver Lucas capítulo 2 Último versículo 52 Jesus crescia Mas voltando Enoque andou com Deus Ele progrediu Ele avançou Andar É sair de um lugar E ir para outro Ele andou com Deus Ou seja A vida dele não ficou parada O caminho dele não ficou paralisado Ele andou Ele caminhou Ele se quebrantou E ele viveu Da graça De Deus Com certeza Nem havia lei ainda Eu tenho certeza Sem medo de errar Que esse cara conheceu Muito a graça de Deus Porque ninguém anda 365 anos Com Deus Sem conhecer A graça de Deus Sem ser sustentado Pela graça de Deus Numa geração Tão corrompida Quanto a nossa Esse é um dos versículos Difícil de digerir Porque Jesus Tão perfeito Precisa crescer Sabedoria Estatura e graça Ninguém tem dificuldade De aceitar Que Jesus crescia fisicamente Porque todo mundo Entendeu que ele se fez homem Ele foi um bebê E ele cresceu Mas é um pouco intrigante É um pouco complexo Entender que ele Também precisava crescer Ele precisou estudar Ele precisou se relacionar Com Deus Ele precisou aprender Nesse texto Lucas 2,52 Você lê o contexto Eu não leio nenhum versículo No culto Sem não ler o capítulo inteiro Eu não faço isso Você vai perceber Que ele tinha acabado De dar uma resposta Para os pais dele Convém que eu estivesse Na casa do meu pai Quando ele Quando os pais dele Perderam ele de vista Porque ele Continuou lá no templo Conversando com os mestres E eles voltaram Nesse contexto Que ele disse E aí ele se submeteu Aos pais Continuou a viagem Depois com os pais Depois diz isso Ou seja O que mostra Mostra a vida dele Como uma criança Que era envolvida No templo Na leitura No estudo Impressionando as pessoas Com a sabedoria Mas também Honrando os pais Amando os pais Relacionando com os pais E o resultado Dessa vida Aparentemente normal Era Ele crescia em sabedoria Ele crescia em estatura Ele crescia em graça Não só diante de Deus Mas também diante dos homens Eu profetizo sobre você Eu profetizo sobre você Todos verão Que você crescerá Em graça Em sabedoria Em estatura Diante de Deus E diante dos homens Em 2022 Chega do mesmo nível De intimidade Chega do mesmo nível De conhecimento Chega do mesmo nível De administração Dos seus recursos E crescer dói Mas é tempo de crescer Dói porque Deus nos alargando A gestão do nosso tempo Tudo isso envolve Mas mais profundo Que tudo isso Antes de crescer Em tudo isso Cresça na graça E hoje eu entendo Por que Deus fala Pela palavra dele Antes de crescer Eu consigo crescer Nas outras coisas Sem a graça Mas quando eu cresço Na minha força Sem a graça Eu vou ter que pegar O retorno de novo Porque eu vou ficar soberbo E vai ser muito difícil Vai ser Porque a porta que eu tive Que abrir Eu que tenho que pedir Os outros de trancar Eu que tenho que manter aberta Mas as portas que Deus abre Eu estou descansado Porque é Ele Que me colocou ali É Ele que fez É a graça que fez Quando eu cresço Primeiro na graça Os outros crescimentos Não destroem As minhas emoções Os presentes Que Deus me dá Não vão destruir A minha vida Porque antes Eu cresci na graça Eu não tenho medo Da vida me desmascarar Porque foi Ele Que me colocou Eu não balancei coqueiro Para cair o coco Eu não fiquei Tentando Cavar situações Eu não fiquei tentando Me conectar em 20 mil mesas Para alavancar o meu negócio Puxando o saco De 30 pessoas Dando um jeitinho Articulando Manipulando Mentindo Quando eu Cresço na graça Eu desisto Eu jogo a toalha De tentar convencer Deus Convencer as pessoas E eu passo a viver leve Humilde Na presença de Deus Tem gente que guarda pecados Problemas morais Anos Com medo De uma punição ministerial Com medo De as pessoas Verem Ele E Se decepcionarem Com Ele Isso é só prova Que ainda não cresceu Na graça Quando eu cresço na graça Eu sei que é Deus Que justifica É Deus que passa um pano Que na verdade Não é um pano Na verdade é o favor Dele Trazendo beleza Porque a humildade Precede a honra Aí a soberba De esconder Me leva a queda Me leva ao caos Nós precisamos Entender o valor Da graça Como é ruim Crescer em algo Antes de crescer em graça Eu não quero O crescimento Aparente Do fermento Que é O símbolo da lei Qual que era A grande característica Dos religiosos Da época de Jesus Aparência de santidade Coração podre Lábios Que falam mentiras Coração desviado É tão triste Ver que Nós temos Essa tendência E você Somos Participantes Dessa tentação De tentar Engambelar a coisa Mas uma comunidade De cura De transformação É onde todo mundo Jogou a toalha A igreja é um lugar Onde as armas Foram depostas As armas Foram lançadas Ao chão Eu não preciso Estar em defesa O tempo todo Eu não preciso Proteger minha reputação Porque é um lugar Do perdão É um lugar Do amor É um lugar De graça Sobre graça A restauração Num lugar Onde você não precisa Forjar uma performance Você pode ser você É tão triste ver Que as estatísticas De pessoas Adoecidas Pelas pressões Emocionalmente Da igreja Igualzinho do mundo É um sinal Que a gente está falhando E tirar o peso A gente está falhando Em ser como Jesus Que diz Olha Eu imagino Jesus Vendo o jugo Nas pessoas Falando Venham a mim Todo mundo Tem para todo mundo Que está cansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Toma o meu jugo O meu jugo é leve e suave Agora pensa gente Alguém nessa terra Tinha uma responsabilidade maior A resposta do cara Era salvar a humanidade Ele era perseguido Por todo mundo O bicho estava pegando Como ele O jugo dele é leve O ensino dele é leve Como? Como esse cara Como esse cara tem um coração leve Como é que Jesus consegue? Para com essas respostas simplistas Ah é Jesus Isso é resposta para não pensar Isso é resposta simplista Para você não meditar A gente tem muitas dessas Quando a gente está lendo a Bíblia A gente questiona pouco O texto bíblico Não é questionar a verdade É verdade É entender Senhor não entendi nada Me explica isso aqui melhor Vamos ser honestos com a palavra Amém? Jesus Ver as pessoas com poucas responsabilidades E muito peso E se vê com uma grande responsabilidade E muita leveza Porque ele entendeu Ele cresceu ainda criança Na graça Ele entendeu que o objetivo dele Era expressar Não uma face tensa de Deus Que Deus nunca esteve assim Mas revelar Uma face aberta Amorosa Os braços abertos de Deus Um Deus que Não se bagunça com as coisas que estão acontecendo na terra Não fica desesperado Um Deus que é o mesmo ontem e hoje E será eternamente Alguém pode dizer amém? Então ele desafia todos os seus filhos A deixar o peso O jugo da lei Do medo E abraçar A graça divina Alguém pode dizer amém sobre isso? Queria chamar os irmãos do louvor aqui É interessante porque E é É um dos versículos também Difíceis de digerir No Salmo 63,3 Que diz que A graça é melhor que a vida O texto Literalmente diz assim Salmo 63,3 Porque a tua graça É melhor do que a vida Os meus lábios te louvam Eu gostaria de junto com você Ter essa experiência aqui Nessa manhã Ao contemplar uma graça Que é melhor que a vida Eu vou explicar o que eu entendo por isso Os meus lábios e os seus Louvarem a Deus nessa manhã Saímos daqui como quem louvou A graça divina Abraçou essa graça E vai ter um ano Andando na graça Na dependência Fazendo um compromisso Deus Eu não vou Me debruçar no meu próprio entendimento Eu não vou atrás de coisas Tão pequenas Que esse mundo pode oferecer Eu vou viver Na graça do Senhor Uma das formas de entender isso É meditar Por que a graça é melhor que a vida? Uma das formas que eu No espírito Meditando Cheguei e é Primeiro Meditando E entendendo Quanta graça nos preenche Quanta graça nos encanta É tão profunda a experiência De saciamento De satisfação Que isso supera Que isso supera Todas as alegrias E as dádivas Que a vida pode proporcionar Vamos ser honestos A gente fala Às vezes desse mundo Caído e difícil Mas Quantas dádivas incríveis A vida nos proporciona E podem proporcionar Irmãos Tem pratos Tem comidas Tem lugares Tem pessoas Tem filmes Tem músicas Tem Deus nos deu capacidade De prazer Até mesmo Na humilhação Do exercício físico Quando você termina lá E dá aquela Endorfina Que fala Deus nos deu Desculpe se há pessoas aqui Mais jovens Prazer sexual A intimidade O orgasmo E com todo respeito Falo Há tantas Alegrias Que uma vida pode proporcionar Vamos ser honestos Quando a conta Tá com dinheiro Alguém fala Pastor Não sei o que é isso Eu tô te entendendo Por que eu tô falando Porque eu tô pensando Aqui na minha Janeiro é complicado Janeiro é complicado Mas Comprar Aquele banho Gostoso No dia Que você tá cansado Eu imagino Que o salmista Aqui tá vendo O melhor Que a vida Pode dar O melhor Que a vida Pode proporcionar Mas Quando ele Olha Pra graça É tão Encantador O fato De um Deus Tão santo Perdoar Um pecador Tão impuro É tão profundo O fato De um Deus Amoroso Tão grande Decidir Me chamar Pra um ministério Pra um propósito É tão impactante Saber que ele Veio Se fez homem E morreu Por mim É tão louco Saber que ninguém Vai me amar mais do que ele Nem minha mãe Nem meu pai Inclusive ele me diz Na palavra dele Que ainda que a minha mãe Quando estava me amamentando Pudesse me abandonar Ele não se esqueceria De mim Jamais te abandonarei Nunca te deixarei Que esse Jesus Depois de cumprir Tamanho o ministério Tamanho a obra perfeita Da cruz Ele ainda fala Olha Já morri Já ressuscitei Já fiz o que eu tinha que fazer Já disse que está consumado Mas ainda quero assegurar vocês Eis que eu estarei convosco Todos os dias Até O fim Davi fala A vida é encantadora A vida é muito boa Tem coisas boas Mas a graça É melhor Do que a vida Mas a graça Por isso Os meus lábios Te louvam Eu agradeço A vida Eu agradeço Porque o Senhor Está por detrás De tudo isso O Senhor criou O prazer Por que que As duas coisas Não se confundem Ou se contradizem A vida e a graça Por que a graça é maior Vou te falar porquê Porque a vida Pode existir A existência A sobrevivência O respirar O acordar O dormir Pode existir Sem a graça Apenas com a graça comum A graça mínima O sol que nasce A chuva que derrama Mas É impossível Conhecer a graça Conhecer a graça E com isso Vamos desfrutar Do melhor Que essa vida Pode dar Além dos prazeres naturais Além das conquistas A paz A alegria A segurança De saber Que eu viverei A eternidade Com o amado Da minha alma Mas a graça A graça ainda é melhor Do que a vida Por um outro motivo Quando a vida Não me dá Essas alegrias Ela mostra O outro lado Da moeda E me proporciona As piores Dores Que eu posso sentir A traição O abandono A morte De um ente querido Claramente Na sua cabeça Antes da hora A luta Contra um câncer Vendo o cabelo Cair Participando De sessões De quimioterapia A fome Não te intriga Saber que agora Vem gente com fome E não tem O que comer E a gente tem tanto E está tudo bem Assim a humanidade Ai que maravilhoso O sistema do mundo De ganhar dinheiro Que porcaria De mundo Nossa Uma ideia Pode estourar Agora uma guerra Pode agora Os russos Invadir a Ucrânia E destruir novamente O casal apaixonado Que vai Daqui a dois meses Entrar no altar O empresário Que acabou De conseguir fazer O negócio dele Dar certo E sustentar a família dele Pode ver tudo Sendo estraçalhado Pelos tanques Pelos mísseis Mesmo em face Do pior Que essa vida Pode produzir A solidão A ingratidão A perda de um filho A perda de uma esposa A graça Personificada Na pessoa De Jesus Se apresenta Em consolo Inexplicável Em companhia Incomparável Quando você fala Nunca mais Vou me levantar Depois dessa dor Eu nunca mais Vou abrir os olhos Eu quero dormir E apagar Ou talvez Diante de tal decepção Com você mesmo Diante da imoralidade Dos seus conflitos Anos do mesmo problema Se sentindo mais indigno A pastora contou ontem lá Eu estava pregando E ela passava nos corredores E ela percebeu Gente desesperada Suando frio Enquanto a profeta Passa nos corredores O que a gente conhece de Deus? Que Deus é esse Que vai te expor No meio da congregação Te humilhar Você tem medo Que Deus vai falar para você Você não conhece A graça de Deus Você tem medo De dar certo Porque é só quando Ele falar Que vai dar certo Diante dos mais terríveis Desprazeres A graça É melhor do que Essa vida ruim Porque é a graça Que nesse dia Que eu não tenho mais esperança Se revela Ele é o consolo Do impresente Na tribulação É a fortaleza No dia da angústia É o amigo fiel No dia da solidão Ele é tudo Em todos Ande Na graça De Deus Ande Na graça De Deus Você fala Eu não posso Suportar tal dor Você escolhe uma aí E você pensa Não pode Mas com a graça Você vai Vai Não tem um buraco Que a graça não prende Não tem um medo Que a graça não lance fora Não tem uma acusação Que a graça não dissipe Não tem uma desconfiança Que a graça não supa Não tem uma insegurança Quanto à eternidade Que a graça não diga Seu nome está na minha mão Você está no livro da vida Você vai passar a eternidade Comigo Você é meu E eu não encontro Refúgio e consolo Em outro lugar Verdadeiro consolo Verdadeiro refúgio Se não Na palavra de Deus Que revela A graça de Deus Fique de pé onde você está O apóstolo Pedro Conheceu essa graça E em 1 Pedro Capítulo 5 Verso 10 Diz E o Deus De toda a graça Que em Cristo Chamou A sua alegria A sua eterna glória Perdão Depois de vocês Terem sofrido Por um pouco Ele mesmo Irá aperfeiçoar Tiago Firmar Fortificar E fundamentar Vocês O apóstolo Pedro O mesmo O mesmo Que um dia Afundou nas águas Pela incredulidade Que um dia Foi influenciado Por demônios E quis impedir Jesus ir para a cruz Pedro queria sabotar O nosso chamado Aí Jesus falou Arreda Satanás O Pedro Que cortou A orelha Do Malcom Fazendo tudo Que ele não aprendeu Com Jesus De amar os inimigos Esse Pedro Que dorme No Getsemane Quando o melhor amigo dele O salvador dele Está suando sangue Está orando O bonitão Capota Dorme no cu Da oração Jesus deixou Oito discípulos Para lá Nove Chamou três Ainda tinha Judas Chamou três discípulos Pedro, Tiago e João Falando de Pedro Pedro dorme Pior Pedro nega Jesus Três vezes Sem luz Sem revelação Em João capítulo 13 Versos 36 a 38 Pedro promete Que vai dar a vida Por Jesus Jesus fala Você morrer por mim Algo está errado Nessa conta O evangelho Não é a sua morte Por Jesus O evangelho É a morte De Jesus Por você Pedro queria inverter A graça Ele queria ser O herói de Jesus Mas só tem um herói Na vida cristã Não sou eu Não é você O único herói É Jesus Pedro negou Jesus Mas ele viu Jesus Vindo restaurar ele Pedro conviveu Com a graça Desde o primeiro minuto Que ele conheceu Jesus Ele não tinha pescado nada Jesus fez ele pescar tudo Pedro conheceu a graça Sobre graça E quando bem velho Anos mais tarde Ele vai terminar A primeira carta dele No último capítulo Ele vai dizer E o Deus De toda a graça Em outras palavras Só tem um Que tem verdadeira graça Se alguém está Desfrutando de graça Emprestou Recebeu de Deus Deus é a fonte De toda a graça A humanidade Não tem um criador Apenas Os seres humanos Não tem um autor Simplesmente Nós E especiais cristãos Temos um pai Gracioso Um Deus Que tem toda a graça Que toda a graça Não é só a graça Que te salvou Ela toda É a graça Que te capacita É a graça Que te santifica É a graça Com as palavras dele Que aperfeiçoa Firma Fortifica E fundamenta O que você precisa Nessa manhã A graça Tem para oferecer Feche os seus olhos agora É a graça É a graça É a graça